Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, pode, catador, que o velho não vai poder com cara Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que o velho do saco, quando pode, é foda, hein Mas ela gosta de pranzar e catar o seu barilhão A qualidade dos barilhões Então vem, mulher, que a prazer é todo risco Desenca a gostou do seu mindigo favorito Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, pode, catador, que o velho não vai poder com cara Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que o velho do saco Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que o velho do saco Quando pode, já pode, é foda, hein Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que o velho do saco Pode, catador, que o velho do saco Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, pode, catador, que o velho do saco Não vai poder com cara Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que o velho do saco Quando pode, já pode, é foda, hein Mas ela gosta de transar e quer prazer a todo risco Então vem sentar gostoso do seu mindigo favorito Então vem, mulher, quer prazer a todo risco Vem sentar gostoso do seu mindigo favorito Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, pode, catador, que o velho do saco Não vai poder com cara Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que o velho do saco Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que o velho do saco Quando pode, já pode, hein Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que o velho do saco Pode, catador, que o velho do saco Legenda por Sônia Ruberti